Fala meus amigos! E aí galera! Canal Nordeste Vídeos, Rogério Oliveira aqui falando Diretamente aqui de Curaçá, na Bahia Graças a Deus, gente, muita chuva aqui na nossa cidade, na nossa região Todo canto que a gente se vê falar e que tá chovendo Chuva bastante, graças a Deus Acho que desde uma e meia da manhã Da madrugada que chove Hoje, agora, 10 horas da manhã, veio parar, começou a pingeirinha O tempo tá levantando, acho que vai dar uma estiagenzinha agora Mas muita chuva mesmo, gente, graças a Deus Vim aqui mostrar pra vocês Ontem eu fiz um videozinho aqui do Riacho do Belo Monte, né? Tava colocando água pouquinha Vou mostrar como que ele tá agora, nesse momento Tá chegando água, pelo que eu observei já E eu quero trazer isso aqui, quero mostrar pra vocês Porque eu costumo dizer que é a época melhor do ano É a época quando tá chovendo, né? A gente espera tanto pela chuva E esse ano ela veio e veio muita, graças a Deus Tá deixando nossa caatinga bem verdinha A mata, né? Se refazendo, né? Porque com esses anos de seca aí A nossa caatinga, ela deu uma baixada bastante Muitas árvores acabaram aqui morrendo, né? E em questão da seca Mas esse ano, graças a Deus E com fé em Deus Ela vai se reestabelecer Os nossos animais também, né? Os caprinos, ovinos E bovinos principalmente Que são os animais que mais sentem Eu tô descendo aqui Pra mim tentar mostrar a vocês aqui Como que tá O riacho aqui Riacho do Belo Monte Tá embrejado aqui Que tô me atolando Ver se eu pego aqui do melhor ângulo pra vocês Gente, antes de mais nada Deixa o like aí, tá certo? Compartilha aí nosso vídeo E fala também como que tá na região de vocês Tá certo? Pra que as outras pessoas fiquem sabendo também Como que tá, né? E a gente saber onde é que a chuva tá Como é que se tá em grande quantidade Se não Epa! Quase caio Em ficar um galhozinho aqui no Na água pra mim ver Se ela realmente tá Tá chegando ou não Aqui, ó pessoal A água tá batendo no No galhozinho, né? Aí onde eu fiquei E olha aqui como que tá Dia 20 De Maio De 2022 Que Que obra de Deus, né gente? Muito maravilhoso Tô na expectativa Pra saber como que tá No sítio do meu pai O telefone lá não tá prestando Não tô conseguindo Falar com eles Né? Chuva batedeira Calma Sem Sem Trovões Mais Mais espetacular E aqui como nós estamos Próximo do Da beira do rio Provavelmente tá subindo Peixe aqui, viu? Tá subindo peixe Tá escorregando bastante Ainda tá caindo uma Garuazinha Chuvinha Fina Mas isso aqui é Tempo de menino A gente não podia ver uma Um riacho colocando água Desse jeito aqui Que nós tava tudo dentro Pulando Tomando banho E era uma bênção de Deus, viu? Só alegria Tá chegando água Vai chegar bastante água ainda Tô aqui a uns Cinco Quilômetros Mais ou menos Da Da cidade Nas margens da BA 210 E acho do Belo Monte Oh Será que tá chegando água ali? Cheiro, pessoal Coloquei agora Não tem dois minutos Só olha o tanto que subiu Caramba, meu amigo É água muita Por quê? Ó pra isso Ô, louco Muita água mesmo Tá chegando Vou esperar mais um pouquinho Pra eu estar mostrando pra vocês Já tomou uma olhada mesmo Eita, gente É maravilha É maravilha Espetáculo, viu? Na roça Caindo uma chuvinha Você Endolhar seus reservatórios Se aumentar as águas É Muito gratificante Muito mesmo Deixa nos comentários aí Sua experiência Quando você morava na roça Como que era Muita gente que eu sei aqui Do canal Morava Mora Em outros lugares, né? Em outros estados Saíram de sua terra natal Do sítio Então conta aí pra gente Que maravilha Espetacular Espetacular E a mata tá toda verde aqui A caatinga Por isso que eu falo a vocês Que a caatinga Ela vai Ela vai Renascer Na verdade, né? Que a nossa caatinga Ficou muito Né? Sofreu muito com a seca Ó, pessoal Em apenas 3 minutos e 49 segundos O tanto que subiu a água aqui Imagina aqui em uma hora Pra onde que ela não vai Isso aqui é Deus Vocês Se percebe que tá chegando água Num riacho Se percebe quando tá chegando água Quando fica passando Esses lodos aqui, ó Esses basteiros aqui, ó Se percebe que tá chegando água Né? Porque ontem ele já tava colocando Já tava colocando água Ontem quando eu fiz o videozinho Pra vocês E hoje Olha a quantidade de basteiro Que ainda tá vindo aqui Ou seja Tá chegando água, né? Lindo demais Vou mostrar pra vocês agora De outro ângulo Aguardem aí, tá? Pessoal Vou mostrar pra vocês Esse córrego aqui, ó Alimentando o riacho Vou mostrar aqui, ó Aqui são os córregos Que alimentam o riacho Vê aqui, ó Como é que tá Coisa linda, menino E aqui ele Desce água Desce água muito Maravilha, viu, gente? Ele vai até Descer lá no riacho Estou andando aqui Por dentro dele Vou ver se eu consigo Mostrar o riacho Mais de perto Por esse outro lado Aqui pra vocês A natureza é bela É linda As obras de Deus É inexplicável Aqui ele vai até Desembocar ali no No riacho Ou seja Tá se formando Um outro riacho, né? E tá subindo peixe Porque eu tô sentindo Cheiro já Cheiro de peixe Só que aqui Como é pouca água Eles não sobem Ele vai subir Vai subir no No riacho, né? Aqui agora, pessoal Não consegui mais, não Aqui já represou Como que tá aí, ó Do riacho lá, né? Já represou Vou voltar aqui E vou subir Pra mostrar pra vocês Lá de cima Maravilha, menino Onde eu subo? Ai Biá 210 Mostrar o riacho Mostrar o riacho Agora aqui de cima Da Da ponte Eita Eita Nordeste Chuva, é chuva Mudança climática aí Favoreceu Pra gente Aqui, ó De cima da De cima da ponte Aqui, ó Aqui, ó Que eu falei pra vocês Os baiceiros Os baiceiros Chegando Maravilha, maravilha Vamos ver aqui Do lado Do outro lado Agora Como que tá Abenção de Deus É isso aí, meus amigos Obrigado a vocês Que assistiram o vídeo Até o final Curtiram Compartilharam Nos ajudaram aí Com as visualizações Com o like Com o seu comentário Tá Graças a Deus Muita chuva Abraço, gente Fiquem todos com Deus